O presidente americano Donald Trump voltou a defender nesta quarta-feira o veto contra imigrantes de sete países de maioria muçulmana. Vamos ao vivo a Nova York conversar com o correspondente Marcelo Medeiros, que tem mais informações. Boa noite, Marcelo. Olá, Boris. Muito boa noite. Boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. O presidente Donald Trump não só defendeu a sua ordem executiva, como também criticou o sistema judiciário americano ao dizer que a justiça do país está politizada. Sobrou até para o defensor, que teve a missão de representar a Casa Branca ontem na corte da Califórnia. O presidente disse que os advogados dos dois lados falavam coisas que não tinham nada a ver com o assunto. Em Washington, diante de uma plateia formada por policiais e delegados, Donald Trump afirmou que a sua ordem executiva foi escrita de modo bonito e perfeito. E que até um estudante ruim do ensino médio seria capaz de entendê-la. Mais tarde, nas redes sociais, Trump afirmou que aumentou o número de pessoas entrando nos Estados Unidos e que, por isso, a população estaria mais vulnerável. O presidente também disse que o terrorismo é um problema muito mais complicado e muito mais perigoso do que os americanos imaginam. A corte de São Francisco, responsável pelo caso, afirmou que irá julgá-lo o mais rápido possível. Marcelo Medeiros, ao vivo de Nova Iorque, para o Reis TV News.